Acho que chegou a hora de você saber um pouco mais sobre o lugar de onde a gente veio. Pingo d'água é uma cidade ridiculamente pequena, incrustada no meio do Paraná, bem na beira da grande estada BR-277, uma rodovia transversal que corta todo o estado, desde a ponta do Paranaguá até a Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu. No início dos anos 80, a cidade era conhecida por possuir o maior bordel da região, comandado pela cafetina Adélia. Ali, meninas de todas as cores e tipos faziam a alegria dos clientes, caminhoneiros de sua maioria. Muitos até cruzavam a fronteira do Paraguai ou da Argentina só para conhecer as moças de Adélia. Em 1995, chegou de São Paulo uma jovem chamada Lígia, de pele branca e cabelos compridos, fiel da Assembleia do Senhor. Ela conseguiu um quartinho na cidade onde passou a realizar cultos de louvor para uma tímida plateia. Era uma mulher firme, com voz agradável, que causava forte impressão em quem escutava seus discursos sobre os desígnios de Satanás praticados no bordel. Segundo Lígia, Deus a havia enviado com a missão de purificar os habitantes da cidade, cegos pelas tentações da carne.